Então, além de todos esses segmentos que eu descrevi aqui pra vocês na tabela do Dr. Hammer, né, vou voltar ali, que é aquela, aquela, aqui ó, até agora eu descrevi pra vocês tudo isso daqui, tá? Isso aqui tá o que tá na tabela do Dr. Hammer, então a gente desceu até aqui embaixo, tá no 20, então a gente falou de 20 segmentos, só que vocês sabem que eu não me contento, né gente? Não posso deixar vocês só com isso, é muito pouco, é muito pouco. Se tem mais coisa, por que não aprender, né? Então, além dos segmentos descritos na tabela do Dr. Hammer e na sequência, eu vou complementar com alguns conflitos de autodesvalorização envolvendo ossos, pra vocês ficarem ainda mais expertos nessa questão.